Para que vocês da... FABIO! Para que vocês! Come on! Ok, mano! Come on! Isso é simples! Come on! Este som é tão bom que ninguém quer me parar É tão forte que tem a cara de cara Estás armado e que não queres dançar Não queres pular, puto! Come on! Todo mundo! Este som é pra bater, as bobas pular Deixa em malar até a noite acabar Este som é pra bater, as bobas pular Deixa em malar, deixa em malar Tá bonito! E aí? Sim! 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 Sei que todos estão a sentir o som Porque o beat, tudo é muito bom É tanto o som que as colunas choram De felicidade porque elas adoram Adoro beat, adoro beat É só saltar tudo e sentir o kit Pra zoca de estrange Eu sei que nada de estilo Papai já disse dança frio Vamos! 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 Vamos no ar! Todo mundo! Camisões no ar! Vamos! Vamos! Sim! Sim! Vamos! Ok!